Hoje é a grande noite do carnaval de rua de Porto Alegre, é o dia do desfile das escolas do grupo principal. Quem abriu a festa foi a maior escola mirim do Brasil a renascer da esperança, uma escola formada basicamente por menores de rua, a maioria de uma instituição estadual. São mais de 3 mil participantes, crianças que ficam o ano todo trabalhando para este momento. Só a bateria da escola tem mais de 200 integrantes. Sente só o clima da escolinha. 94 tem jogo na Globo, deixa rolar. 94 tem jogo na Globo, a gente vai viver na Globo. Oferecimento Brama Shop, mais um.